Você vai comer mais uma espiral? E você? Você vai comer espiral? Nela e bota na geladeira Lá botar a lição e bater no peixe Parece que os olhos deviam olhar para quando a gente estiver com sono Não vai olhar para comer a fila Não vai largar na banheta Não é isso? Olha que os marcos está tomando remédio, Du. Que remédio? Não foi? Olha que foi bom, né? Não, vocês têm feito os marcos. Tem? Não tem feito. Ai! Não tem feito. Olha, olha o Edirinho. Chegou de mim. É o seu peito. Eu põe um pedacinho de bolo. Hum! 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 Eu acho que é um pedacinho que não. Ah! Você que tá fazendo, arrumando, mexendo e acontecendo. É, não é? Hum! Coma, eu vou fazer comida. Então, vamos rolar. Não tem que usar um pedacinho? Hum! 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 Pode pegar um? Ótimo. Tem uma cabeça? Tem uma cabeça? Tem uma cabeça? Tem uma cabeça? Você vai pegar mais delícia. Os meus aliciabéticos querem que eu tire licença médica. Pra quê? Mas eu vou tirar licença médica, quem tem que dar isso é a... é doutora. Curioso. Você lembra que eu faço móveis? Eu tenho que filmar pra mim. Onde eu tiver, onde eu vou montar as fotos. O Marco tá filmando. Ah, ele vai assistir a... A gente ainda bateria à toa. Conseguiu pilha? Não tá conseguindo bater a foto? Você tá filmando?